Vamos ver se agora ele não estoura. Ok. Hoje é moto. Hoje a gente vai andar de motoca. Motoca não. Vocês nunca foram nas praças que sempre tem aquele pessoal que aluga alguns carrinhos para as crianças pequenininhas subirem. Vocês já viram isso? Alguma vez eu botei as duas, Sara e Júlia, para andar nas motoquinhas. Cada uma. Eu não sei se foram duas motoquinhas. Não sei se ela foi na garupa. Foi uma marmota grande. Que era eu correndo com duas crianças. Cada uma na sua moto. Pela praça, tentando não atropelar ninguém. Nenhum cachorro, nenhum bicho. Aquelas motoquinhas, elas são projetadas para uma pessoa só. Portanto, só tem a vaguinha. Tem uns que tem o pazinho. Mas a motoquinha mesmo, e não o carrinho, ele é projetado para uma pessoa só. E a gente vai utilizar o modelo do carro para poder fazer a nossa motoca. Só lembrando da ideia do carro, nós temos os atributos. Seja bem-vindo, meu bem. Os métodos. E aqui nós fizemos uma MEN, um código MEN, que permitia que nós interagíssemos com ele como se fosse digitando comandos. Vocês lembram disso? Então, a gente podia embarcar, dirigir, andar, parar. Nós poderíamos fazer de outra forma, né? Só invocando os métodos diretamente. Mas, eu acho esse daqui mais divertido. Então, eu vou usar o carro. Vou copiar o carro para a semana de hoje. Copy S... Eu estava fazendo no Eclipse, nem sei o que eu estava fazendo. Zero, motoca. Vou só copiar o código do carro para cá. Carro.java para cá. Vou mudar de carro para motoca. Carro.java para motoca.java. Só que antes de fazer o carro e a motoca, a gente vai falar um pouquinho sobre construtores. O que são construtores e para que eles servem. Então, vamos criar aqui uma pessoa. Code... Pessoa.java. Então, o que é que uma pessoa simples tem? Uma pessoa simples tem um nome e uma idade. String nome. String idade. Pessoal. E aqui a gente vai fazer o nosso método main. E aí eu posso criar uma pessoa dentro do nosso método main. Pessoa.davi. Recebe. New pessoa. Deve de idade 35. Faz tempo que eu deixei de contar. Bora lá. Então, criei uma pessoa. Só que esse tipo de criação não funciona. Porque essa invocação... Vou criar uma pessoa com o nome de Davi e a idade de 35. Eu não escrevi em canto nenhum como é que esse negócio funciona. Então, para criar uma pessoa, por enquanto, tem que ser assim. Vou criar uma pessoa. E depois eu faço as atribuições. O nome recebe... Sena e a idade recebe 17. Então, criei uma pessoa. Fiz as invocações. E vocês lembram aqui do sysout, né? Então, como é que eu vou imprimir? Eu vou imprimir davi.nome... Tô em rasc. Davi.idade. Ok. Aham. Bora compilar. Ah, eu tô aqui no VS Code. Tem um botãozinho aqui. Run. Não posso converter de inteiro para string. O que é que ele não pode converter de inteiro para string? A idade. Ah, não. Ele tá tentando fazer essa atribuição, né? Eu coloquei string idade. Queria ter colocado int idade. Agora ele guarda como int e na hora do print ele converte. Sucesso. Então, é um erro de falta de atenção. Então, nós temos sena 17, que foi a pessoa que nós criamos. Como é que eu faço para poder colocar os atributos na hora da criação? Para isso, eu preciso de um construtor. O construtor é um método que é invocado na hora que eu faço o new. Então, aqui eu posso dizer que quando eu for criar uma pessoa, eu vou criar uma pessoa. Não é, eu tô em Java, né? Public pessoa. E eu vou criar uma pessoa passando o nome e a idade. Agora, sobre o desse que ele perguntou, ele não está aqui para escutar. Esperemos que ele volte. Tudo bem, quando ele voltar, eu repito. Bora lá. Agora, a gente tem um problema aqui, que nós temos o que nós chamamos de sombreamento de variável. A gente tem a variável nome e a gente tem uma outra variável nesse escopo. centavos, vai escutar sobre o desse. Voltando. Agora, a gente tem um problema de sombreamento de variável. Aqui nós temos uma variável nome e aqui também nós temos uma variável nome. E eu preciso de uma forma de distinguir a variável que é parâmetro da variável que é atributo. Então, eu poderia fazer nome recebe nome. Ele vai dizer, ué, qual nome é de qual coisa? Então, você diz. E aqui você tem a obrigação de dizer, olha, esse daqui é o nome, a variável do objeto, do atributo. Você só precisa obrigatoriamente usar o desse nesses casos de sombreamento. Mas, fora isso, eu não precisaria em outras situações, se não tivesse sombreamento. Se aqui, por exemplo, eu estivesse utilizando nome assim, então eu não precisaria disso. Eu poderia só fazer nome recebe nome. Então, se fosse ex, idade recebe ex. Aí, se você pode, é uma boa prática, colocar o desse para identificar de forma legível que essa entidade que você está trabalhando é o atributo do objeto. Então, nome recebe nome, idade recebe idade. Então, a partir de agora, toda vez que eu chamar o new, esse new vai invocar esse bloco de código. Que isso daqui a gente não chama de método. Não é método. Porque o método pode ser invocado em qualquer tempo da vida do objeto. Por exemplo, o embarcar. Eu criava o meu carro e eu podia embarcar e embarcar e embarcar de novo, embarcar de novo, embarcar de novo, embarcar de novo, embarcar de novo. O consultor, ele só é chamado automaticamente na criação do objeto. Na criação. E só, e nunca mais, ele... Seja bem-vindo, querida, a alegria tê-lo aqui. A vontade, sempre. Então, como ele não pode ser invocado em qualquer tempo da vida do objeto, ele não é chamado de método. Ou então, em alguns viriam, dependendo da literatura, que ele é um método especial. Ok. A partir de agora, eu não consigo mais fazer isso. Se eu tentar rodar o nosso código, esse método aqui, ou o consultor, vai dar problema. Ai, não, nem é assim não. Por aí que eu tô... O primeiro era pra dar. Ele vai dizer, olha... Deu pau aqui. E ele deu a restrema, não foi? Ele nem rodou. Valeu, meu Deus. Sumiu tudo? Não. Eu tô clicando na coisa errada. Vamos de novo. Round 2. Vai. Agora ele tá dizendo, olha... Eu tô com um problema na main. E é um problema de compilação. Porque o construtor de pessoa dessa forma, um construtor sem parâmetros, não está definido. Eu tento criar uma pessoa sem passar parâmetro nenhum. Mas existe essa forma de criar pessoa sem passar parâmetro nenhum? Não. A única forma de criar uma pessoa é informando o nome e a idade. Se eu tentar criar uma pessoa sem informar nada, ele diz, olha... Não posso. Eu só sei criar pessoas passando nome e idade. Deixa eu ver se nessa minha versão do Java eu já posso criar múltiplos construtores. Mas diz, tudo bem. Eu vou criar aqui uma pessoa sem parâmetro nenhum. O nome dela. Sem parâmetro nenhum. Então, vai ser um nome genérico, tipo vazio. Ou então... Fulano. Se você não passar nome, ele vai ser o fulano. E se você não passar uma idade... Idade. Ele vai ter zero aninhos. Agora eu tenho dois construtores. Um que recebe nome e idade. E um que não recebe parâmetro nenhum. Se eu tentar rodar agora... Ele colocou cena dezessete. Ah, tá. É porque eu sobrescrevi aqui, né? Então, vamos ver se o nosso fulano aparece agora. Fulano com zero aninhos. Quer que a mente mais ou não precisa? Ou é pior assim no meio? É melhor ou é pior ali? Ok. Então, vamos lá. Na hora que eu crio essa pessoa sem passar nada, sem passar nenhum parâmetro, ele vai cair nessa assinatura de método, nessa assinatura de construtor, que é um método que não aceita nenhum parâmetro. E ele vai rodar esse código. Se eu tentar criar uma pessoa passando parâmetros, pessoa Francisco, é new, pessoa Francisco 12. Nesse caso aqui, ele vai rodar esse consultor. Uma assinatura é os parâmetros que ele recebe. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, public, pessoa, string, sobrenome, int, dentes, quantidade de dentes. Essas duas assinaturas são iguais ou diferentes? São iguais, porque elas têm os mesmos parâmetros, independente do nome das variáveis. Então, se eu chamar aqui e passar um nome e um inteiro, como é que ele vai saber qual das duas invocar? Não vai saber, porque as duas recebem as mesmas coisas e ele não vai deixar. Ele não pode fazer isso. Já tem um método duplicado, string inteiro, string inteiro. Você não pode. Agora, se ao invés de string inteiro a gente estivesse com inteiro string, aí ia dizer, beleza? Se passarem string inteiro, eu chamo essa. Se passarem inteiro string, eu chamo essa. Se não passarem nada, eu chamo essa. Então, isso daqui é o que a gente chama de sobrecarga de método. Você pode ter vários métodos com o mesmo nome, pessoa, 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 mesmo. Que isso não seja um método, vale a regra. Só que as assinaturas têm que ser diferentes, para que o compilador saiba qual delas invocar na hora que o código é chamado. Então, pronto. Se eu não passar parâmetro nenhum, ele invoca esse daqui. Se eu passar um parâmetro, ele invoca o de baixo. Tudo bem até aí? Lembra que vocês têm que ler, vocês têm que pegar a poste e ler. Isso daqui era para vocês terem lido. Isso daqui está em que parte do capítulo? Acho que é capítulo 3 ou capítulo 4 que vai falar de construtores? Nem sei. Será que é o 5? Ah, o 5 começa métodos, né? Mas isso daqui é importante para a gente. Isso daqui é importante para a gente porque já ajuda a dar mais corpo para as nossas entidades. Depois do pessoal do Globo que está chegando. Primeira vez que você está vendo esse semestre? Não, tinha visto semana passada, né? Ok. Desse semestre é a primeira vez, né? Tudo bem. Então, tem o GitHub da disciplina, tem o Discord da disciplina, tem o Discord da monitoria. Então, o pessoal que está querendo de paraquedas agora, se situa para já começar a entregar as atividades direitinho. Tá certo? Não consegui entregar para amanhã porque... A de amanhã é bem fácil, é só o esquenta. É só pegar a classe que a gente fez na semana passada, que era o carro, não é isso? Terminar o carro, é de duas partes, né? A primeira é terminar o carro que a gente começou. E a segunda é inventar um projeto qualquer à semelhança do carro. O carro é bem simples, é uma classe só e manipulação de variável. É só para esquentar o dedo no teclado. Ok. Agora, a gente... Isso daqui era o carro. Tudo isso daqui era o carro. Então, o carro é basicamente algumas variáveis, métodos que alteram as nossas variáveis e essa ideia do loop infinito que vai... que permite que eu interaja com o carro. Bora fazer uma motoquinha agora. Motoquinha... Motoquinha... Tará... 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 É bom que vocês fazem a motoquinha comigo. Não vou mexer em muita coisa não porque é basicamente o mesmo modelo. Motoca... Ok. Será que a nossa motoca vai ser a motoca mais interessante? No carro eu simplesmente contava quantas pessoas tinha dentro do carro e não quem estava dentro do carro. A nossa motoca vai ser legal. Ela pode ter ou não pode ter uma pessoa. Eu não vou só saber se tem ou se não tem, mas eu vou saber quem está na motoca. Para simplificar a minha vida e facilitar a leitura das coisas, eu vou colocar as classes juntos, tá? Eu vou tirar esse main daqui e eu vou deixar as nossas classes juntos. Então, algumas coisas que vocês leram, mas só para fixar. Como o nome do arquivo é motoca, a classe pública dele também tem que ser motoca. Eu posso ter outras classes, mas elas não podem ser públicas. Só posso ter uma classe pública no arquivo que é o mesmo nome do arquivo. Então, eu vou deixar esse construtor aqui debaixo. Não vou colocar dois construtores. Tenho nome e idade, atribuo nome e idade. Ok. O que você quer? Não, quero não. Então, na minha motoca eu tenho uma pessoa, que é a pessoa que vai subir na motoca. E quando essa pessoa embarca, eu recebo a pessoa. Então, já para a gente ir dando nome para as coisas, isso daqui é uma agregação. A pessoa, ela não é parte da moto. Se a moto cai no buraco e se quebrar, a pessoa morre junto? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Eles são entidades distintas. A pessoa não é parte da moto. Mas, por exemplo, se eu estivesse falando de roda ou motor, tudo isso é parte, a componente da moto. A pessoa, ela anda na moto. A moto, entenda, conhece a pessoa. Mas a pessoa não é parte da moto. Então, a gente tem um relacionamento aqui entre entidades. Motoca, pessoa. Mas não é a motoca que cria a pessoa. Por exemplo, se fosse assim, vou fazer agora a motoca criando a pessoa. Vai ser até mais interessante que a gente vê os dois casos. Então, a gente tem o public motoca, o conjutor da nossa motoca. E a minha motoca vai criar a pessoa. Pessoa. Então, nós temos aqui. Pessoa. Pessoa. Desse ponto. Pessoa. Recebe new. Pessoa. Quando é que esse método vai ser? Quando é que essa função, né? Vou chamar de método, tá? Quando é que esse método o construtor da motoca é invocado? Bora lá isso. Vocês que pegaram o jeito já do construtor. Na hora que a motoca é criada, o construtor é invocado. E o que é que o construtor tá fazendo? Tá criando uma pessoa. Então, nesse caso, a moto cria a pessoa. A moto tem a posse da pessoa. O que acontece quando a moto quer desaparecer? A pessoa vai junto, tá? Então, eu vou fazer aqui das duas formas pra gente ver a diferença, tá? Então, no embarcar, nesse caso, nesse modelo, eu não vou receber a pessoa. Porque o objeto pessoa, nesse caso, faz parte da moto. Ele é componente da moto. Foi a moto que criou. Eu vou embarcar recebendo o nome e a idade. Então, bora lá. Tá. Vou trazer esse cara pra cá pra ficar melhor pra gente, tá? Pessoa recebe. Já é no por default. Então, eu não vou fazer nada na motoca. Então, na hora de embarcar, eu recebo o nome e idade. Aí, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Des. Pessoa. Recebe. New. Pessoa. Passando o nome e idade. Estão vendo que é a moto que cria a pessoa. Como é que eu sei se já tem uma pessoa ou não tem uma pessoa na nossa motoca? Esse atributo, quando qualquer objeto, ele pode ter um valor de nulo, que é o valor default dele, ou pode ter um objeto. Certo? Se a pessoa for nulo, o que é que eu sei? Que eu não tenho ninguém na moto. Então, se a pessoa for nulo e não tem ninguém na moto, eu coloco alguém na moto. Crio a pessoa e coloco ela na moto. Ou seja, agora eu tenho essa referência da pessoa. Acabei de criar o objeto pessoa e coloquei ela na moto. Se, por acaso, já tem uma pessoa, eu posso deixar a outra subir na moto junto? Não. Nesse caso, não. Tá certo? Nesse caso, é a motinha que não cabe dois. Deixa a motinha, deixa o carrinho, o ônibus escolar para a semana que vem, tá? Vamos só entender a questão do relacionamento dos objetos. Então, como é que funciona aqui? Eu quero que a moto guarde a pessoa ou guarde os dados da pessoa. Por enquanto, tá guardando os dados. E não permita que duas pessoas andem ao mesmo tempo na moto. E não permita que nem maiores de... Até que idade a gente aceita lá na nossa motinha? Até dez anos, tá certo? Até dez anos. Então, nem pode menor do que dois, nem pode maior do que dez. Tudo bem? Senão, a nossa moto não anda. Então, vamos começar impedindo que alguém suba na moto e... Sai daí que a moto é minha. Passou os quinze minutos. Ainda não. Não vamos deixar outra pessoa subir na moto se não deu tempo ainda. Então, se ainda tem gente na moto, não. Se não tem ninguém na moto, então eu crio um objeto pessoa e referencio pela moto. Se não, eu vou dar um comando aqui avisando... Epa! Já tem gente na motoca. Espere sua vez. E pra desembarcar, como é que eu faço? Qual seria o nosso código do desembarcar? Como é que eu sei se tem alguém na moto? Se a pessoa for diferente de nulo, tem uma pessoa na moto. Se for igual a nulo, não tem ninguém na moto. Se for diferente de nulo, é porque tem alguém... Como é que eu... Digo que acabou os quinze minutos. Como é que eu tiro a pessoa da moto? Delete, pessoa. Mate, pessoa. Ejete, pessoa. Eu mato a gato só na semana que vem. Eu estou alternando aqui pra ver se eu perco o vício. Ok? Como é que eu... O que é ter uma pessoa na moto, pessoal? O que é que significa? O que é a abstração de ter uma pessoa na moto? É... Ter uma pessoa na moto é que vale a essa referência pra pessoa estar apontando para um objeto pessoa. Se a minha referência... Lembrando que isso aqui não é o objeto, é a referência. Se essa referência aponta pra nulo, então na minha abstração não tem ninguém na moto. Se a minha referência pessoa ou motorista aponta pra não nulo, significa que tem uma pessoa ali. Então, desembarcar é a mesma coisa que setar pessoa para nulo. Desembarcar, se é diferente de nulo, é porque tem alguém seta pra nulo. Se não, aí eu posso avisar o quê? Não tem ninguém na moto. Então, vamos dirigir agora. Não preciso da quantidade, né? Dirigir. Dirigir. O que foi que a gente falou de dirigir? O mínimo pra poder dirigir é o quê? Caso 1. O que é que tem que ter? Tem que ter alguém. Então, se a pessoa for igual a nulo... Primeiro caso, né? É, não. Primeiro caso que não funciona, que eu sei. Não tem ninguém na moto. Caso 2. Que não pode dirigir. Que a pessoa não pode andar de moto. Ok. Se a idade for menor do que 2, né? Se a idade for menor do que 2, eu não deixo muito pequeno pra andar de moto. Qual é o nosso outro caso? Se a pessoa a quantidade for maior do que 10, muito grande pra andar de moto. Se não for nenhum desses... Vale meu Deus, meu oço tá bugando aqui. Seis out. Vocês não conhecem o AlexKid não, né? Ah, o que? O bonequinho? Não, o bonequinho do AlexKid que pegava uma motinha e saia pela... Não, conheço não. Do Mega Drive. Do Mega Drive. Como é que eu vou com o barulho de moto? Brown. 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 Ok. Estamos andando de moto. Agora tá sucesso. Ah, mas é bom eu dizer quem tá andando de moto. Como é que eu pego o nome da pessoa que tá andando de moto? Des.pessoa.nome mais... Aham. Run, run, run. Pronto. Tô andando de moto. Tenho embarcar, tenho desembarcar e tenho dirigir. Então vou tirar o show que eu não preciso dele e vamos adaptar agora a nossa main. A nossa main agora não tem mais um carro. Tem uma. Motoca. Motoca. Recebe nova. Motoca. Isso daqui eu não mudo, isso daqui eu não mudo, isso daqui eu não mudo. Ah... Não preciso do show. Preciso do embarcar. O embarcar recebe quais parâmetros? Um nome e uma idade. Então, o primeiro parâmetro... Do primeiro parâmetro eu vou tirar o nome e do segundo parâmetro eu vou tirar a idade. Então... String nome. Vai vir do primeiro parâmetro, eu nem precisaria disso, né? E a quantidade ou a idade vem do segundo parâmetro. Idade. E aí eu vou embarcar passando o parâmetro 1, que é o nome, e a idade, que era o parâmetro 2 e eu converti para inteiro e se você se perder, se assistir a aula da semana passada que eu faço isso daqui bem devagarinho, eu não vou fazer de novo não. Tá? Tá tudo gravado. Então, a gente embarca passando a primeira coisa que a pessoa digitar, que é o nome, e a segunda coisa que a pessoa digitar, que é a idade. E para desembarcar não precisa fazer nada... Ah, perdão. Isso daqui não é um carro. Isso daqui é uma motoca. E para desembarcar não precisa de parâmetro, basta mandar a nossa motoca.desembarcar. Falta só um método. Qual é? Qual é? Nosso método dirigir. Dirigir. Motoca.dirigir. Ok. Acho que agora eu já consigo andar de motoca. Pará. Pará. Tã. Tã. Diz. Porque o zero é o nome embarcar. A pessoa digita embarcar, Maria, 15. Então, a primeira parte do vetor, a primeira posição do vetor é embarcar. Assim que é a posição zero. A segunda é Maria e a terceira é idade, 15. Então, vamos andar de moto. Darão. 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 Tarão. Tão. Darão. Tão. Tarão. Bora lá. Então, primeiro, dirigir. O que é que a gente espera que aconteça? Deixar. Não tem ninguém na mão. Sucesso. Então, vamos começar logo por todos os erros né. Desembarcar. Não tem ninguém na mão. Então, bora lá. Agora, vamos embarcar. Quem vai embarcar vai ser o Joãozinho E o João tem um aninho Bota sentar ele lá, né? Sabe nem andar, o bichinho já quer andar de moto Se eu mandar dirigir Muito pequeno pra andar de moto Então eu vou tentar embarcar a Maria Maria tem seis anos O que é que é pra aparecer? Tem gente na moto É até difícil de andar de moto, viu? Muito difícil de andar de moto Vamos desembarcar aqui, João Desembarcar Aí agora sim a gente embarca a Maria Com seis anos E aí dirigir Acabou, Maria Desembarcar e sair Então a gente tem o projeto completo Sobe na moto Desce da moto Anda de moto Faz tudo direitinho Vamos agora só entender aqui o nosso modelo, tudo bem? Onde é que as pessoas estão sendo criadas? Em qual linha as pessoas estão sendo criadas? Em qual linha as pessoas estão nascendo? Oi? Minha pessoa As pessoas estão nascendo bem aqui A pessoa está sendo criada pelo método embarcar Ok? Se por acaso a moto desaparecer A moto foi destruída A pessoa vai junto? Nesse caso? Vai Porque a única referência que eu tenho da pessoa É a referência que está guardada dentro da moto Esse caso aqui Nesse caso Nesse modelo A gente diz que isso daqui é uma composição A pessoa faz parte da moto Nesse modelo Nessa implementação Se a moto for destruída Se o objeto moto for destruída A pessoa vai junto Tá? O embarcar Ele recebe somente os parâmetros da pessoa E é o próprio embarcar Ou seja, a própria moto Que cria a pessoa Vamos para um outro modelo Que é parecido E se por acaso A pessoa e a moto Fossem Não apenas entidades distintas Mas tivessem tempos de vida distintos A pessoa vai sobreviver Mesmo que a moto se acabe Tá? Então Vou Vou salvar essa motoca aqui Copy motoca Para motoca Composição .java E vamos trabalhar aqui na nossa motoca Talvez nesse laço aqui Não seja fácil de a gente ver Então eu vou me livrar dessa man E vou criar outra man Tem um botão aqui Tem um botão aqui para eu Botar Eu quero colocar Ah, eu estou em jogo Vai fazer assim Tá Vamos fazer uma outra man Só para mostrar que não precisa só daqui Então ao invés de criar a pessoa aqui dentro Eu vou receber a pessoa Dessa forma Não é a moto que cria a pessoa Vocês estão vendo o Neo aqui em algum lugar? Não Não é a moto que cria a pessoa A pessoa já vem criada De algum lugar Alguém criou a pessoa E diz assim Guarda aí essa pessoa E essa referência Que agora é uma agregação É apenas uma visão Olha Agora você está vendo Quem é a pessoa que está sentada em você Então saindo da man Para a gente conseguir Para a outra man Então eu vou criar uma moto Motoca Moto recebe New Motoca E agora eu vou embarcar Moto ponto Embarcar Para embarcar eu preciso passar uma Pessoa Então como é que eu vou passar essa pessoa Tipo Davi Dozen Isso daqui é uma pessoa Não Isso daqui é uma string E um inteiro Isso daqui não é uma pessoa Então eu preciso criar uma pessoa Como é que eu crio uma pessoa? New pessoa Então eu vou fazer aqui fora Para ficar mais devido Pessoa Davi Recebe New pessoa Davi Doze E eu vou embarcar o Davi Davi vai dirigir Moto ponto Dirigir Davi vai descer da moto Moto ponto Desembarcar E eu posso inclusive Acabar com a moto Por exemplo Eu posso fazer isso no Java Deixa eu só ter certeza aqui Acho que posso Pronto Nesse ponto Bem aqui A moto não existe mais Não posso fazer moto Ponto Qualquer coisa Porque a variável Só existe no escopo Que ela foi criada A moto não foi criada Dentro desse escopo aqui Escopo vazio Mas é um escopo Por exemplo Poderia ser um if Poderia ser um for Poderia ser uma função Poderia ser qualquer coisa Quer dizer que é um escopo Que determina o tempo de vida Saiu do escopo Bobou Você é variável Acabou A moto Não existe aqui Mas o Davi ainda existe? Existe Ok? Por isso que eu digo que Nesse outro modelo Onde a moto Recebe o objeto Os tempos de vida Dele são distintos A moto Recebe o objeto O Davi O Davi anda de moto O Davi desembarca da moto A moto se acaba E o objeto Referenciado Continua vivo Nesse caso Eu posso muito bem Imprimir Sysout Davi ponto não Muito Peraí que eu não andei de moto Não Esqueci que é só até os 10 Deu uma carteirada Apresentou a carteirinha Do irmão Assim Pronto Davi andou de moto É porque tem criança Que é bem pequenininha Então essa regredidade Ela não é muito lógica Devia ser pela altura Ou pelo peso Ok É que nem minhas filhas A de 7 A de 7 É maior Que a de 8 E a de 8 Eu tenho muito raiva disso Porque ela é maior E aí tinha A regra das cadeirinhas De utilidade Não tem nada a ver Com isso aqui não Foi só para desopilar mesmo Bora lá É muito ruim Cara Irmão mais velho Que é pequeno É muito bullying É bullying dentro de casa Ok Então a gente tem dois tipos de modelo Por que que eu estou Enfatizando bem isso daqui Porque tem muita gente Pelo menos no semestre passado Que dizia Eu não entendo Onde é que eu estou Criando a variável Por que que eu estou Dando um nil na variável aqui Para onde é que a variável está indo Para onde é que a variável está Está voltando Os dois modelos De motoca Funcionavam? Funcionavam Tanto a minha motoca Que recebe o atributo Os valores Quanto a minha motoca Que recebe a pessoa A questão aqui E é o cerne Da orientação Objeto É O que é que é melhor O que é que faz mais sentido Você está escrevendo código Para outra pessoa ler Você está escrevendo código Para outra pessoa programar Você está escrevendo código Para outra pessoa manter Então fazer funcionar Só Não é objetivo O objetivo é você pegar Esse teu código Dar para outra pessoa E ela ter pouca raiva de você Porque raiva sempre vai ter Entendeu? Meu Deus Quem era o programador Quem era Eu não sei se era o Linus Tovald Mas é um desses programadores Muito bom Dizem assim Que a qualidade de um código Está relacionada A quanta raiva o cara vai ter Do código do outro Porque raiva sempre vai ter Ele vai sempre olhar e dizer Por que ele pensa Eu gosto desse jeito Ou coisa riu Ou coisa riu Mas tem um nível Um nível Então A gente está tentando Diminuir a quantidade de raiva Do cara que vai ter o código Significa que as coisas Tem que estar Conforme A expectativa Conforme o esperado Pessoa e moto São entidades Juntas ou distintas Nesse modelo aqui Faz mais sentido Distintas Nesse modelo Faz mais sentido Faz sentido Que a pessoa sobreviva Mesmo que a moto acabe Até porque por exemplo Eu poderia ter a mesma pessoa Andando em duas motos Sim ou não Nesse caso aqui O mesmo objeto De pessoa andando em duas motos Então esse cara Ele andou Davi andou nessa moto Não gostou E aí subiu Noutra moto Aqui a moto 2 Moto 2 Moto 2 Embarcar Moto 2 Dirigir Moto 2 Desembarcar É o mesmo Davi Que anda nas duas motos? É o mesmo objeto Davi Que anda nas duas motos Naquele mesmo modelo Era o mesmo Davi O mesmo objeto Davi? Não Certo? Então Vou mandar A motoca Para vocês Tá certo? Vou mandar A motoca Para vocês E vocês vão Turbinar A nossa motoca Vou mandar Vou mandar Para o git Mas vou mandar Também Ah Uma coisa legal Do 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 Discord Né É que dá Para a gente Copiar código E a forma assim De copiar código É dessa forma Você coloca Uma Três Dá para ver Muito pouquinho Né Você coloca Três crases E escreve O nome da linguagem Que você está Trabalhando Por exemplo Nosso caso é Java Aí dá um shift E aí Bota o teu código E depois Escreve Mais Três crases Pelo menos Pelo menos O código Tem sintaxe Então Essa é a ideia Por exemplo Você não tem No WhatsApp É horrível Colar código No WhatsApp Fica um bodega A gente tem Que ele Copiar Então Vou colocar Também No Don't Pede Vocês Peguem Daí A gente Vai Dar uns Esteróides Para a nossa Motoka Qual foi o bicho Que a gente Escolheu? Aranha Peguem a nossa Motoka Aí Vamos Vou colocar Aqui Os passos Que vocês Vão Fazer Na Motoka Não Eu nem estou Fazendo No Eclipse Às vezes Eu faço Só para mostrar Alguma coisa Mas como Os nossos códigos Em Java Não tem nada De extraordinários Eu estou fazendo Com o VS Code Que ele é mais rápido Mas para vocês Talvez seja Melhor O Eclipse Ele dá Mais suporte Tá Então Bora lá S03 E01 Motoka Então O que vocês Vão fazer? Então Objetivo 1 Tá Tá A primeira coisa Vocês vão fazer Vai ser Comer Roda Claro Roda Mas depois Você vai Para o óbvio Você apaga O método Ou então Copia ele No outro canto E você tenta Refazer De acordo Com aquilo Que você Vem e sabe Você acha Que entendeu Até tentar Escrever Você mesmo Ok Então Parte 1 É essa Você apaga E diz Apaga Como era o mesmo Que ele fazia Esse negócio Aqui do Construtor E aí você Tenta Refazer A primeira coisa Então Vamos lá Fazer a parte 1 Construtor Construtor Segunda coisa Vai ser Criar Um atributo Potência Na moto E fazer O barulho Do motor Ao dirigir Mudar Com a Potência 3 É isso Está 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.